Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não sabe, hoje é dia da mãe aqui na Inglaterra. Hoje são 27 de março, mas o dia da mãe é o último domingo de março. Calhou 27, mas é o último domingo de março. E então, vamos estar com a minha filha. Já estamos a chegar aqui na cidade dela, onde ela está fazendo a universidade. Vamos passar a tarde com ela, com a encomenda pizza, vamos ficar aqui com ela, fiz brownies. E aí estou a fazer um vlog. Eu já tinha dito que aqui as datas são completamente diferentes, nem se sente que é dia da mãe. E é isso, olha, acompanhem-nos nesse dia. Daqui a pouco eu ligo a câmera, estamos quase a chegar. Já estamos aqui a entrar na cidade. Não fiz o vlog antes, porque vocês já conhecem esse caminho, já vieram aqui conosco várias. vezes. E é isso, olha, mas olha, antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele big like, subscrever no canal se ainda não é inscrito. Comentar embaixo, é para ajudar o canal, ajuda bastante quando vocês comentam ou ponham like, é muito importante para mim, para o YouTube poder avaliar os meus vídeos. E é isso, obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui comigo. E agora então, bora lá para o vídeo. E agora, bora lá para o vídeo. E agora, bora lá para o vídeo. E é pessoal, já chegamos aqui. E olha o Buzz. Já chegamos aqui e fomos estacionar o carro. E agora vamos ter com ela. Já deixamos lá a Nicole e a Ruth. Agora vamos ter com ela no estúdio dela. Eu acho que ela deve ter uma surpresa para mim. Eu estou a tentar ligar para ela, Bruno. Vamos encomendar comida. Ela diz, não, espera, vem primeiro, vem primeiro. Ela deve ter feito uma surpresa para mim. Bruno, diz olá pessoal. Bruno? Não, diz olá. Diz olá. O Bruno é muito sério. O Bruno é muito sério. O Bruno é muito sério. Daqui a pouco vamos sentar. Vou chamá-la agora para ela descer para abrir a porta. Ele tem uma segurança aqui em baixo. Mas ele normalmente não abre a porta. Os medos têm as chaves. E é. Vou agora então chamá-la para ela descer. E daqui a pouco eu volto pessoal. Até já. E é pessoal, já estamos aqui em baixo. Já liguei para ela. Não desespera. Está muito frio. Muito frio mesmo. Ontem eu fiz uma live no domingo. No domingo, no sábado, dia 26. Estava muito, muito calor. Estava sol. Mas olha o tempo. Já está tudo nublado. Está muito frio. Está um gelo. E é isso pessoal. Aqui é uma zona de... Que é... Dá para estacionar os carros aqui. Mas paga-se. Porque é uma zona comercial. Tem assim muitas lojas. Tem muito comércio. Tem... Tem... Tem restaurantes. E então... Aqui paga-se estacionamentos. Até acho que a partir das... 18 horas é que não se paga. E é. Então tive que pôr-a num estacionamento. Onde a minha filha normalmente põe o carro dela a pagar por mês. Mas o domingo é de graça. Não se paga nada. Então temos o carro. E mais ou menos... 2... 4 minutos daqui. Ela está a demorar muito tempo. Está a demorar muito tempo. Porque ela está no terceiro andar. Ainda tem que mexer. Chegou. Chegou. Chegou a Ruth. A Ruth veio abrindo a porta. E agora estamos aqui dentro do edifício. É tudo automático. Tem que saber tudo com cartão. Vamos agora apanhar o elevador. Não é? Vamos agora. Olha. O espentei se pode. Tem assim essas luzes no... 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 No teto. Parece que estámos no espaço. Ela é bem lenta. Eu estive aqui acho que no fim de semana. Na semana passada. Vinha buscar ver... Não beijinho a ela. Mas hoje resolvemos de passar aqui o dia da mãe. Porque ela quis lá ver. Mas estar aí de vir. Preferimos nós fazer isso. Isso é tudo. Tem muita segurança. Tem muitos cartões. Todas as portas. Tem o cartão. Que é para poder entrar. Estamos aqui no... Eu chamo apartamentos. Estamos aqui. Tem vários apartamentos aqui dentro. Eu vou virar a câmera. Para ver se ela tem uma surpresa pessoal. Eu disse que eu ia ter aqui surpresa. Olha o que ela tem aqui. Até parece que essa cama vai ser minha. Olha a planta tão linda. Olha pessoal. Deixa eu dar um abraço a minha filha primeira. Está aqui a Bruna. Diz a love só. Eu sei a face. Diz a love só. Diz a love só. A gente está com orgulho. Ok. Um abraço filha. Obrigada. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu daqui a pouco. Eu vou vos mostrar. Olha tem uma planta lindíssima. Tem que... Muito cheiro. Obrigada filha. Então tem um cartão. Daqui a pouco eu vos mostro pessoal. Até já. Olha. Diz Happy Mother's Day in Free Hearts. E é pessoal. Agora eu vou abrir aqui as minhas prendas. Do dia da meia. Primeiro de poucos mostrei aqui. Eu recebi aqui essa garrafa de... Não sei o que é. Diz passion fruit. Que é maracujá. É uma bebida de maracujá. Eu vou abrir isso numa época especial. Não sei se tem álcool. Tenho que ver se tem álcool. Tem 5.5 de volume. É... E depois... Percebi aqui algo da Pandora. Hum... Não sei se é Pandora. Porque tem um saco dentro deste. É um prank. É um prank pessoal. É um prank. Não é Pandora. É um prank. Eu vou ver se tem que o... Ah tem que o Seba. De ser Pandora. Não estou brincando. Ela é louca. Olha só que ela comprou um anel. Tão lindo. E disse ela para não comprar nada. Ela é louca. É tão grande? Não sei. Vou ver. Eu comprei 56. Ah é grande. Porque o meu é 54. Ah é grande. Eu comprei... Não sei. É tão grande? Não. Não. Olha só o look. Ah eu posso usar aqui. Talvez no meio. Sim. Mas no meio vai apertar. Mas depois eu vejo. Oh meu Deus. Tão lindo. Muito giro. Dá para ver bem? Hum. Espera aí. Deixa eu foco usar. Não. Não estás a foco usar. Espera aí. There you go. É assim. Tem um coração muito giro. E depois eu vou ver como é que eu vou fazer. Muito giro. Obrigada filha. Oh meu Deus. Minha filha é crazy. Não tenho nenhum dinheiro. Oh. Be kind. Be happy. Be positive. Eu sou kind. Sou happy. Positive sometimes. Hahaha. E depois. Consegui que essa planta é lindíssima com esses vasos. É meio vaso. Muito bonita. Obrigada filha. É mesmo muito linda. E o cartão. O cartão. Diz assim. For a special mom. With love and hug. On Mother's day. I'm going to read what Nicole said. Dear mom. I hope you love. I hope you have a wonderful Mother's day. Huh? Mother's day. What is this? So dear mom. I hope you have a wonderful Mother's day. And enjoy your presents. Oh. And enjoy your presents. I love you so much. So so much. Love your favorite Dota Nini. Hahaha. E ela diz assim. Querida mãe. Espero que tenhas um dia das mães. Beautiful. Ou bonito. Ou lindo. Não é? Enjoy your presents. Espero que tu gostes dos presentes. A Ruth. Mother's day. Ruth. Ok. A Bruna. Happy Mother's day. To the best mom in the world. I know that it's Mother's day everyday. But I love you so much. Wishing a lovely mom. The best day ever. Happy Mother's day. Amém. Amém. Gostei? Mentira. Obrigada filha. E a pessoal. As minhas foram agora buscar a pizza lá em baixo. Encomendamos pizza. Domingos. Vamos mostrar que eu já preparei aqui. Aproveitem que elas não estão aqui no quarto dela. Vou vir à câmera para vos mostrar. É pessoal. Eu fiz brownie. Comprei assim umas batatas. Temos chumos aqui. Comprei gelado. Também já está no congelador. E elas vão buscar as pizzas lá. Olha. Vou vos mostrar aqui a cozinha. Ela é muito pequenina. Eu sou para... Eu é muito estudante. Aqui tem o forno. Mas ela tem a air fryer. Onde ela não usa se forno. É microondas de forno. Tem aqui uma gavetinha onde ela põe as panelas. Tem o frigorífico ali. E ali onde ela põe os produtos de limpeza. Ali em cima ela tem a dispensa dela. Aqui é a bancada. Tem aqui esse fogão. Esse fogão de duas bocas. E ela tem assim a tostadeira. Ou a garrafinha d'água dela. Pronto. Esse é o quartinho dela. Depois tem aqui a casa de banho. Também vou fazer assim. Mostraço assim rapidamente. Aqui é a casa de banho. Tem aqui atrás. Tem um armáriozinho. Tem um chuveiro. Tem um espelho. E é uma casa de banho. Jeitosa para ela. Desse lado ali está o Bruno. Não sei bem. Aqui onde está a cama dela. Aqui tem uma cama de casal. Deste lado tem o roupeiro. Ela comprou isso. Isso é dela. Para pôr a televisão. A televisão também é dela. Ela tem umas segurações assim. Vocês estão a ver aqui suja. Ela andamos a fazer aqui festa. E aqui pronto. Ela tem assim a secretária. Ali impressora. As coisas aqui. E é isso só. E pessoal. Já chegou aqui pizza. Nós encomendamos do Minos. Foi aqui um molho de alho. Nem sei o que foi que elas pediram. Não sei que eu pedi uma vegetariana. Esta aqui é a minha vegetariana. E elas pediram. Acho que foi. Qual foi que vocês pediram Bruna? Texas barbecue. Também é muito boa. Já comi. Esta aqui. Texas barbecue. Falta aí uma fatia. Estou a brincar. E é pessoal. Vamos comer agora. Então já. Ei pessoal. Acabamos de chegar agora a casa. São 11 da noite. Estamos super cansados. Porque apanhamos uma fila enorme na estrada também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não gravei muito também. Como vocês sabem. Estávamos lá com as crianças. E aproveitar o pouco tempo. Que a gente. Passamos a estar toda com a Bruna. Foi muito bom. Muito agradável. Estar lá. Mas temos que vir para casa. E é isso só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso big like. Subscrever aqui no canal. Se ainda não és inscrito. Ativar o sininho nas notificações. Comentar em baixo. E pessoal. Tem que arranjar o sininho. Depois vou vos mostrar. Não sei onde é que eu vou pôr essa planta que eu ganhei. Não sei. Gostei muito da planta. Muito bonita. Vocês sabem. Eu gosto muito de plantas. Tem que arranjar um sininho para a Paula. É isso. Olha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.